Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu hoje vou fazer uma receita, vou fazer bacalhau com broa. Se querem saber como é que eu faço esta receita, se acondem a assistir o vídeo e já agora, se não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e venham daí comigo fazer esta malha. Eu começo a fazer o meu bacalhau com broa do seguinte género. Ligo o fogo, ou seja, o fogão, e vou deixar cozer as minhas batatas. Vocês já veem, eu tenho batatas, praticamente todas elas são do mesmo tamanho e vou deixar aqui cozer 10 minutos. Meto um bocadinho de sal e eu vou fazer tipo batatas a morro, por isso eu não quero que elas cozam completamente. Aqui tenho outra panela, vou colocar praticamente meio litro de água, um alho esmagado, um raminho de salsa e vou colocar a mesma quantidade de leite. E vou deixar aqui, quando ele começar a ferver, vou colocar aqui o bacalhau. Quando começar a ferver, coloco assim o leite. Quando começar a ferver, desligo e deixo 3 minutos. Mas vou meter as minhas postas de bacalhau também aqui, tá? Vou colocar duas postas de bacalhau. Vou virar para esta panela, porque é muito grande as minhas postas de bacalhau. E então coloco aqui, que assim elas cabem completamente. E vou colocar as minhas duas postas de bacalhau. E vou deixar aqui cozer 3 minutos. Em 3 minutos estou seguida. Tem igual a casca do alho e tem o raminho de salsa. Não tem sal, porque não é necessário colocar sal até provarmos se o bacalhau está bem demolhado ou não. Então deixamos... Agora, já tenho aqui as minhas batatas, tá? Meias cozidas. Agora vamos... Dar-lhe aqui o murro. Para elas ficarem assim. Fazemos uma caminha com... Elas já estão super quentes. Vou fazer aqui, pôr aqui por baixo. Fazer tipo uma camazinha. Elas tiveram 10 minutos a cozer, tá? E... Em seguida... Elas estão super, super quentes. Mas em seguida já vão para o forno, porque o meu forno já está a aquecer. O que é que vou fazer em seguida? Que também só tenho uma. Vou tentar encaixar aqui para não se botar fora. Só. Bem, fiz uma camada de batata. E agora vou tentar com que elas fiquem batata a murro. E só uma palmadinha. Elas já não estão completamente cozidas. Agora o que é que vamos fazer? Vamos... Colocar aqui... Agora vou esmagar aqui dois dentes de alho. Para cima das batatas. Coloco assim. Espero que vocês estejam a ver bem. As nossas batatinhas aqui. Só. Suzana, o que é que vais fazer amanhã? Amanhã vai sair um pudim fantástico, tá? Amanhã aqui no canal vai sair um pudim que vocês vão ficar admiradas. E o pudim vai sair da hora da manhã. Da parte da manhã, tá? Por as 10 horas o pudim já está, vai estar no canal. Rego com bastante azeite. E agora vamos fazer... Só. O nosso bacalhau ainda vai 45 minutos só ao forno, tá? Agora vou colocar aqui por cima as duas postas de bacalhau. Com muito jeitinho. Se levar algum leite, não se preocupem. Faz parte. Não têm que ter medo. Eu vou colocar as minhas duas postas de bacalhau assim. Uma de um lado. E agora... Não queria levar a salsa. Eu vou levar esta. Vou pô-la aqui. Vocês já sabem que eu faço comida só para duas pessoas. Não faço para mais. Por isso, aqui estão as duas postinhas de bacalhau. Agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer o recheio para colocar aqui por cima, ok? Então vamos ver. Agora vou colocar aqui, como vocês veem, já tenho aqui bastante pão. Tenho aqui um... Vou colocar o meu pão aqui dentro. Tá? Vou colocar um raminho de salsa. E vou colocar bastante azeite. E vou fazer isto uma papa para colocar por cima do bacalhau. Para ir ao forro os 45 minutos. Como vocês estão a ver, eu não vou editar muito este vídeo. Eu vou exatamente colocá-lo do jeitinho que está o vídeo. A partir de hoje eu não vou editar muito os meus vídeos. Só se tiver que cortar alguma coisa, se for mesmo preciso. Se não, não corto. Agora, um segundo e já volto. Acho que já está bom. Ainda tenho aqui um bocadinho de salsa, bem? Vou tentar desfazê-la. Esta maquininha que eubrei no Lidl. É muito, mas muito boa. Só. Já está. Depois limpo aquele caos todo. E agora vamos rechear o nosso bacalhau por cima. Tenho aqui duas... E agora vou colocar... Bem, fica uma delícia. Está aqui um cheirinho que vocês nem imaginam. Eu vou fazer a vida mais fácil. Fica assim uma coisa muito, mas muito boa. Acreditem que esta receita é muito fácil de fazer. Há milhões de receitas destas no YouTube. Esta é só simplesmente a forma que eu faço. Em minha casa. Tenho as mãos limpas, tá? Já as lavei. Agora meto assim uma crostezinha aqui. E agora vai ao forno. Suzana, estás a fazer o bacalhau por aqui? Estou a fazer já o bacalhau porque hoje à noite eu vou... Deixai-me só lavar aqui as mãos um segundo. Hoje à noite, como eu vou trabalhar já em seguida, que assim já fico comer alinhavado para a noite. E acreditem que fica uma delícia. O cheirinho que está aqui na cozinha, que vocês nem imaginam. Está mesmo o cheiro fantástico. Não podia falhar. Vou colocar mais um bocadinho de azeite e vai ao forno. 45 minutos estarei aqui para vos mostrar a nossa delícia, tá? Então, até já. Vai ao forno. O meu bacalhauzinho acabou de sair no forno. E agora é só colocar assim bastante azeite por cima e é de deliciar. Espero que gostaram da minha receita. Bacalhau com broa. Já sabe, se não é subscrito no canal, subscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E espero que gostem deste género de conteúdo, destas receitas fantásticas. Um bigo beijinho e em seguida volto daqui a uma hora, uma hora e meia com outro vídeo. Um bigo beijinho e em seguida.